Um dos principais tópicos que se tem dentro, não só da advocacia, mas o que as pessoas acabam falando, sociedade, comentam, são questões envolvendo o direito penal, o direito criminal. Os crimes, as questões ligadas à política, rede social, quer dizer, ganham uma repercussão muito grande, muito maior com a tecnologia. Então, as pessoas acabam hoje sendo um pouco expertos sobre o direito penal, em razão da proximidade que tem com o tema passado pelas redes sociais. E hoje eu vou conversar, na verdade, primeiramente, eu queria até agradecer pela presença do Ricardo Ponzentos, que é a primeira vez que eu venho ao programa, mas desde já eu preciso que seja a primeira de muitas. Obrigado por ter assistido pelo nosso convite. Serginho, é um imenso prazer estar ocupando esse espaço de tão longo alcance à sociedade, aos nossos colegas na advocacia. É com imenso prazer que eu estou aqui para, talvez, trazer a minha parcela de contribuição naquilo que a advocacia me deu e eu pretendo, com o passar do tempo, devolver a ela. Ricardo, nós passamos um, eram uns analógicos digitais, uma transformação muito grande que, na verdade, abrangiu toda a classe da advocacia. No direito penal, há peculiaridades ainda que se mantém, o que é muito importante nisso. Mas, mesmo assim, você já percebeu, já que pegou nessa transformação toda, que você já divulgou em dois mundos, na verdade, né? Eu confesso pra você, Serginho, que eu tenho guardado em meu armário a minha primeira máquina de escrever mecânica, Hamilton, em que nós tínhamos que peticionar com folha de seda e papel carbono. E eu, por ser virginiano, muito perfeccionista, não admitia aquelas rasuras que a máquina mecânica, às vezes, nos impunha no datilografar. E, ao lado da minha mesa, era uma montanha de papel. Então, sou testemunha desse momento, quando vieram as primeiras impressoras matriciais, os primeiros computadores 486 enormes. E isso, claro, me obrigou, com o passar do tempo, a ir me aperfeiçoando. E, hoje, nós estamos na era da inteligência artificial. Para a área criminal, especificamente para a questão da tipologia dos crimes e análise do ser humano, a inteligência artificial não vai alcançar aos advogados. Eu dou um exemplo muito simples que os norte-americanos tentaram, na dosimetria, impor à inteligência artificial, que era para dosar a pena e analisar eventual efeito de reincidência. E os algoritmos entenderam que o negro, que o pobre, ele tinha maior índice de reincidência. E isso é algo absolutamente abominável dentro de uma realidade, de uma ciência que é empírica e que tem que analisar o indivíduo. Portanto, nesses aspectos, a inteligência artificial não deve alcançar a seara da cabeça do homem no contexto delinquência. E isso mostra, então, que para a advocacia criminal, nós temos que nos ajustar. É claro que, em termos de pesquisa para verificar as decisões que são proferidas pelos magistrados, pela determinada Câmara, turma nos tribunais superiores, a inteligência artificial está a nos dar, talvez, essa ajuda. Mas, no que diz respeito à interpretação da conduta do homem, está muito longe disso acontecer. Não, e você colocou um ponto importante com relação ao aspecto humanista. E, a gente pegar o conjunto de leis, inclusive a evolução da legislação penal, ela está adequada ao que se espera numa república democrática. Então, a legislação penal, ela segue, é uma evolução, foi se analisando e tudo mais. O ponto é, nós ainda temos alguns problemas, e os problemas sociais são os maiores. Talvez o problema social, o abismo social que nós vivemos, é o que faz com que essas leis apareçam injustas, ou até incompletas. Mas esse é um problema sério para a gente resolver, eu acho que desde que todo mundo virou advogado, ou desde que se entende por gente, passa por esse problema. É, eu vejo isso também com a mesma leitura que você faz, e talvez, assim, um pouco mais próximo dessa realidade, porque vivencio e completo 30 anos de advocacia nesse mês de maio, e a gente sente que, primeiro, o simples promulgar de leis não vai resolver o problema da criminalidade. Nós sabemos que temos aí uma colcha de retalhos em termos das ações penais, mas isso não traz solução. A exasperação de pena também não, porque se exasperar pena fosse solução para índice de criminalidade, aqueles países que adotaram pena de morte teriam zerado a criminalidade. A gente verifica que isso não ocorreu. Pelo contrário, tornou os delinquentes mais audazes, mais violentos. E nós sofremos na Seara Penal por ausência de uma atualização do nosso Código de Processo Penal, que data de 1941. Portanto, nós nem éramos nascidos, a legislação era vigente e ela permanece. É claro que sofreu, ao longo do tempo, algumas alterações pontuais, mas, quando se trata de um ordenamento, a mudança em um outro dispositivo acaba interferindo no contexto da ópera. e acaba saindo de sintonia. E temos uma Constituição, portanto, de 1988, que traz uma leitura obrigatória ao Código de Processo Penal, vetusto o Código de Processo Penal, que está há muito carecendo de uma reforma. Projetos inúmeros já tivemos em tramitação em caráter de urgência pelo nosso Congresso, mas não sei por que há uma resistência do Congresso nessa atualização. Substancialmente, agora, com essa nova era, a chamada era digital dos processos, nós precisamos da atualização desse Código para poder, talvez, dentro do contexto social, onde você aponta com grande propriedade haver um abismo, que nós possamos alcançar essas pessoas mais carentes, mais necessitadas, com aquilo que o direito tem que dar a cada um. É verdade, o dinamismo do direito é acentuado em razão da tecnologia. E o Código Penal é o Código de Conduta da Sociedade, é um reflexo da conduta da sociedade. Nós vemos que, nos anos 40, nós tivemos, você pega lá, você vê os crimes que nós tínhamos, que hoje não se encaixam mais com condutas que eram, na verdade, negativas naquele momento e hoje passaram a ser coisas naturais, normais, em alguns pontos, lógico. Mas, de qualquer maneira, a abrangência é maior e os crimes cibernéticos se incluem, estão inseridos nesse contexto. Então, nós temos aí uma gama de crimes que nasceram e nós ainda estamos com um código de 40 e pouco. É, esse também é um ponto. Hoje, os novos tipos penais que são impostos de acordo com a tecnologia é uma realidade que não tem volta. Portanto, hoje nós falamos em bullying por meio digital, nós falamos em crimes contra a honra por meio digital e, fora aqueles crimes de perseguição também por meio digital, então há uma constante evolução e isso é um fenômeno natural do ser humano que, à medida que vai evoluindo, o comportamento vai mudando e exigindo, portanto, um código de conduta para exatamente permitir, permear esse convívio em sociedade, que haja regulamentação para que a gente respeite aqueles bens juridicamente tutelados, dentre eles a honra, o patrimônio. Então, hoje a coisa mais comum são desvios, por meio de hackers, de contas, golpes que se aplicam por meio da internet, links capciosos que você acaba acessando e são subtraídos seus dados e, através dos seus dados, fazem compromissos financeiros. Então, hoje há uma gama, um universo a ponto de trazer já para a Seara do Direito, não só delegacias especializadas, mas advogados especialistas nessa área de crime ser benéfico. Nós estamos vivendo um momento, além da transição do processo digital toda, a estrutura para a advocacia e que atinge a sociedade, nós vivemos um momento de educação, um momento de regulamentar, quando eu falo regulamentar, não é censurar, mas a rede social precisa de um código de ética, um código de conduta, como nós tínhamos também no código penal e tudo mais. E não adianta fugir, o resto é discussão ideológica, mas o que é real mesmo é para você prevenir e educar as pessoas de algo que vai participar da vida daqui para o futuro, nós precisamos disso. E nós, advogados, temos essa função, como é que eu sempre falo, a OAB tem essa função não só de monitorar o advogado, assisti-lo, mas também a sociedade. Nós somos um motor da sociedade e a nossa função é justamente passar para as pessoas a necessidade de você ter uma conduta coerente para não ter problemas dentro da rede social, para atingir o mundo real. E veja, Serginho, há um paradoxo nisso que você fala, porque se por um lado nós precisamos regulamentar isso, por outro há um preceito constitucional que é a liberdade de expressão. E aí a gente fica, nós, advogados, exatamente nesse equacionamento da balança de poder transmitir à sociedade entre, somos o primeiro juiz, costumo eu dizer, antes de se levar ao judiciário, entre aquele integrante da sociedade, aquele integrante vivo na sociedade e o poder judiciário, nós somos o primeiro juiz, porque podemos, talvez, de repente, evitar o ajuizamento que se leve a querela à discussão do poder judiciário para verificar se há ou não o direito. E a importância, o papel da advocacia junto à sociedade, exatamente para... Olha, a liberdade de expressão significa também que você tem que ter limites, que nós não podemos exceder e essa regulamentação que você fala se faz tarde no contexto. E nós perdemos também um pouco com o passar do tempo, em nome dessa liberdade de expressão, talvez aquele pragmatismo que nós tínhamos em tempos outros, do respeito que era intrínseco à educação no seio familiar, do professor entrar dentro de uma sala de aula, de nós reverenciarmos a figura do professor, porque se nós estamos aqui hoje, Serginho, é porque nós tivemos professores lá atrás. E isso era o sim senhor, não senhor, aos nossos pais. E a gente vai vendo que essa nova geração, ansiosa e muito rápida no contexto, ela perde no estofo de resiliência. Então, a gente vai ter que equacionar isso com regulamentação, porque às vezes acaba se vivendo num mundo fora da realidade, nas chamadas redes sociais. E se nós não regulamentarmos isso, se nós não educarmos essas crianças que estão vindo aí, porque elas já estão praticamente nascendo com um tablet, um smartphone na mão e dominando muito mais do que nós. Se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos ter, digamos assim, uma grande doença tecnológica que vai influenciar aquilo que é fundamental, que é a cabeça do indivíduo. Essa é uma reflexão muito importante, em razão dos últimos quatro, cinco anos, nós vivemos um mundo, vamos falar local, vamos falar Brasil, sem parâmetros, sem fronteiras, sem educação. Outrora a gente tinha, havia repressão pela má conduta, pela má educação, as pessoas, olha, a partir do momento que não há nenhum limite, o xingamento ecoa pelo país todo, não importa se você está colocando o seu ponto de vista. As pessoas clamam por liberdade, mas não respeitam o seu posicionamento, ponto de vista. Então, essas questões, só com educação, é como o pai, olha, não adianta, eu tenho que educar, você não quer isso, mas eu tenho que educar. E esse é um problema, isso reflete tudo até na nossa profissão, porque os crimes, você antigamente, certamente quando começou, você tinha um típico, um rol de crimes que você fazia, e hoje tem outro. É uma verdade, eu lembrava dia a dia, Serginho, do chamado punguista, que era aquele agente que com destreza tirava a carteira do bolso da vítima, da bolsa tiracólogo da mulher, então ele tinha uma habilidade, às vezes, conversando com o caixa, distrair e pegava o dinheiro que estava em cima da mesa. Então, era um período que eu diria para você, não deixa de ser crime, claro, mas era um período romântico, nós não falávamos em organizações criminosas. Então, havia um respeito à instituição da polícia, em que eu jamais concebi, no início da minha advocacia, que um dia a delegacia de polícia sofreria um atentado, que um policial seria, de repente, atacado por agressores. Era algo inconcebível. Dada a grandeza da instituição, polícia na época, e também em razão, talvez, daqueles princípios que a gente valorizava e que hoje eles acabaram, não digo que desapareceram, mas esquecidos. Isso, talvez, faça toda a diferença, exatamente, talvez, nesse crescimento. Então, a sensação que se tem hoje é de que as coisas estão mais largadas e, portanto, traz a todo o sistema aquela velha parêmia de que estamos enxugando gelo. É, para finalizar, a gente não pode fugir dessa, até nessa, na verdade, traz a fé sobre a falta de fé da população no judiciário. É um problema, uma problemática, que às vezes a gente até encontra, dificuldade para encontrar palavras, porque o judiciário, que era mais um pilar da sociedade, onde as pessoas confiavam, hoje, ele está em ruínas. Eu sempre, sempre escutei e sempre falo também da necessidade de uma reforma no judiciário, uma reforma ampla. Quando ele está falando de uma reforma, não estamos falando mal dos juízes, dos promotores, dos escreventes, nem dos advogados. Nós estamos falando num contexto que a estrutura, ela está fragilizada. E isso faz com que as pessoas percam a fé também em recorrer pelos seus direitos ou até a fé na justiça, que ela possa se realizar. Esse é um ponto, diria para você, Serginho, assim, que nos toca de forma sensível, que é a credibilidade da sociedade no sistema judiciário. E nós podemos dizer, exemplos vêm de cima. E quando nós temos a nossa Suprema Corte, que é exposta hoje por meio de televisão, costuma-se dizer, hoje não se sabe qual a escalação da seleção brasileira, mas o nome dos 11 ministros que tomam aceito na nossa Corte Suprema, todos sabem. Então, as decisões que, às vezes, nós vemos impactar a sociedade provinda de lá, traz para todo o sistema que, hierarquicamente, tem que acolher aquelas decisões da nossa Corte maior e que hoje tem um sistema discutível em relação à forma de eleger o magistrado para ter assento naquela cadeira importante, cadeira, que é por meio político, às vezes nos traz aqui essa preocupação do reflexo. Porque, descendo as instâncias, quando nós chegamos aqui em primeiro grau de jurisdição, você traz uma realidade, eu lembro que no período em que me formei, não havia exigência daqueles três anos de advocacia para iniciar. E nem por isso deixamos de ter grandes magistrados, recém-egressos dos bancos acadêmicos, tomando lugar no Poder Judiciário. E o que faz a diferença é o estofo de vida que esses magistrados lá de trás traziam para a vivência no Poder Judiciário. E hoje, talvez, essa cultura de livros não equaciona com a necessidade da cultura de vida porque o juiz está decidindo o seu semelhante. e ele tem que conhecer a realidade de vida. Essa, para mim, é a grande diferença. É, a experiência de vida é tudo. E outra coisa importante é, certamente, até metade dos anos 90, a final dos anos 90, ninguém sabia qual a posição do Supremo. Porque você não tinha a TV Justiça, nós não tínhamos internet e, pior, melhor ainda, as matérias, muitas delas eram decididas nos tribunais regionais, eu digo, estaduais, porque determinadas matérias não tinham cunho político. Então, elas eram resolvidas aqui e pouco cita, é lógico, em questões constitucionais, mas questões eram que não tinham um chamamento de uma corte para matérias que, às vezes, não diz respeito à corte. E essas posições políticas acabam se estendendo e trazendo uma desordem. E a verdade é essa, não adianta a gente... Antigamente, nós tínhamos, não sabíamos realmente, só vimos o acordo, eram 11, cada um, cada hora tinha um, e quer dizer, não era, e as discussões não eram todas que iam para o Supremo. Então, isso houve uma mudança grande, isso aí, e um reflexo maior ainda. É, mudança drástica, eu diria, Serginho. E você, quando faz isso, me traz a lembrança. Essas decisões só chegavam aos nossos conhecimentos, você lembrando a biblioteca do vosso pai, né? Meses depois. A velocidade que hoje transita uma decisão no nosso meio é algo assustador, porque está decidindo lá, nós já estamos sabendo aqui, nesse exato momento, através do nosso aparelho de telefone celular. Naquela época, se tinha a necessidade de ler, buscar, você chamava nas revistas dos tribunais, que era um dos compêndios autorizados para que você pudesse fazer uma eventual citação, nos casos de recursos especiais, por dissídio jurisprudencial, e trocando isso por divergência. Se um tribunal de São Paulo decidisse de um jeito, o tribunal do Rio Grande do Sul de outro jeito, o STJ tinha que unificar a interpretação da lei, porque só pode ter uma interpretação à lei. E isso vinha exatamente nessas revistas dos tribunais, e que nós éramos obrigados a ler. E aí, para nós alcançarmos, ou encontrar o tema que nós, nós precisávamos, nós passávamos por 5, 10, 15 outros temas que nos traziam uma bagagem, uma cultura jurídica, que nós não usaríamos naquele caso, naquele momento, mas num caso futuro, nós teríamos já o registro impregnado. Hoje, a pesquisa direta, centralizada, traz uma cultura mais superficial, não traz aquele estofo necessário de aprendizado que você tem que se aprofundar no tema, na matéria, para chegar a isso. Então, eu acho que essa sua colocação, ela também é bem pragmática nesse contexto de como as coisas mudaram e a velocidade. Hoje, nós não sentimos o tempo passar. É, isso é um reflexo, são reflexões, e é importante que nos dê base. E não é o saudosismo, não. É apenas uma autocrítica, na verdade. Auto, não. É uma crítica construtiva do que nós vivemos e o que nós estamos enfrentando. E cada um tem o seu momento, tem o seu tempo. Nós tivemos o privilégio de ter um tempo que, de forma analógica, nós tínhamos uma construção e uma base muito grande, e as pessoas de hoje têm uma muito mais facilidade para trazer clientes, para conversar, para interagir no mundo social, ou que isso reflete no que a advocacia precisa. De qualquer maneira, o nosso tempo está terminando. Eu quero agradecer a presença do Ricardo, já convidando para as próximas entrevistas, que nós mais temos são temas para serem debatidos. E, na verdade, para isso que é o importante, a reflexão. Sempre, quanto mais se reflete sobre os problemas, as soluções dentro da sociedade, mais forte ela se torna. Serginho, o espaço seu é propício para isso, para nós fazermos reflexões. Fico muito feliz de ter participado com você. O tempo passa que a gente nem sente. E estarei à sua disposição e do seu público, que é de longo alcance, sei disso, para trazer um tema à discussão dentro da nossa seara de atuação. Ficarei muito feliz em revê-lo aqui e poder trazer essa contribuição a todos. Obrigado. 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 Obrigado.